... de nostalgia também, então quando eu fico um tempo sem entrar na cidade, as coisas acabam sendo mais divertidas até do que o normal, né, por exemplo isso daqui ó, sai da rua carai, maravilhoso aí ó, toma tiro, muito bom, assim ó, você sente o gosto né, é muito mais divertido de fazer, é mais divertido.